A próxima palestra será da pesquisadora Luna Lomonaco, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ela possui mestrado pela Universidade de Barcelona e doutorado na Universidade de Roche-Kilde e é especialista em sistemas dinâmicos. A Luna ganhou o Prêmio L'Oreal Mulheres em Ciência em 2018 e ela também foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio SBM em Matemática. Numa publicação sobre o conjunto de Mandelbrock, que inclusive será o tema da sua palestra hoje. Pode ir, Luna. Muito obrigada, Gabriela, pelo convite e pela apresentação. E como a Gabriela falou, vou falar hoje sobre o resultado do prêmio, o conjunto de Mandelbrock e suas cópias satélite. Vou falar em português. Bom, português, portuñol, aquilo que estou falando agora, mas o filme vai ser legendado em inglês. Assim, se pronuncio algo de forma terrível, você pode ler em inglês o que eu queria dizer. Então, eu trabalho com sistemas dinâmicos. Sistemas dinâmicos é a matéria da matemática que está preocupada com o que acontece, dura com o tempo em algumas situações. Minha situação particular é a iteração de funções racionais na esfera de Riemann. Então, além de ter uma função racional, uma função racional é uma fração de dois polinômios. Então, temos R de Zeta, que é P de Zeta sobre Q de Zeta, que vai da esfera de Riemann até a esfera de Riemann. A esfera de Riemann é a compactificação do plano complexo. A gente tem o plano complexo e bota infinito, 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 bota junto os infinitos e a gente acaba com uma bola. Bom, essa daqui não parece uma bola, mas com uma esfera, e essa se chama de esfera de Riemann. E a gente pede o grau da nossa função ser pelo menos dois. O grau é o número de preimagem que cada ponto tem. Então, a gente quer que cada pontinho da nossa esfera de Riemann tenha pelo menos duas preimagens, baixo minha função, na esfera de Riemann. Isso é por problemas técnicos, porque se o grau é um, essas de aqui são funções de möbius, e iterar funções de möbius é meio que trivial. Assim que, para a gente ter coisas divertidas, vai com o grau pelo menos dois. E quais são os nossos sistemas dinâmicos? Nosso sistema vem da iteração de nossa função racional sobre a esfera de Riemann. Então, a gente pega um ponto da esfera de Riemann e considera a órbita desse ponto. A órbita desse ponto é o conjunto, o ponto, bom, conjunto, a sequência, ponto, imagem do ponto, imagem da imagem do ponto, imagem da imagem da imagem do ponto. Você segue iterando a função em cima deste ponto, e você quer saber o que acontece. Em particular, esta sequência, órbita, converge para algum ponto? E a segunda pergunta é, se eu tenho dois pontos pertinhos, Z, Z e W, eu começo a iterar minha função em Z e em W? Esses pontos que eram pertinhos, ficam pertinhos para toda a vida? Ou não? Essas são as perguntas iniciais. E isso, de fato, é a razão pela que eu estou iterando a minha função na esfera de Riemann, em lugar que, no plano complexo. Pois, quando a gente quer estudar coisas de convergência, ficar num espaço compacto é muito, 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 muito mais fácil que ficar num espaço que não seja compacto, certo? Então, a gente compactifica nosso espaço, faz milhares de sequências, um para cada ponto, e tenta descobrir o que acontece. Se os pontos vão parar em algum lugar, ou se os pontos sigam dando volta por aí. E, iterando uma função racional na esfera de Riemann, isso nos dá uma partição da esfera de Riemann em dois conjuntos. O conjunto pelo que esta propriedade é verdade, se dois pontinhos são pertinhos, depois da iteração, ficarão pertinhos para sempre, e o conjunto complementar. O conjunto dos pontos que, se começam pertinhos, se acabam pertinhos, se chama conjunto de fato. Muito, roughly speaking, é o conjunto dos pontos que se gostam. Eu começo perto de você, e eu vou seguir toda a vida perto de você nos séculos dos séculos, amém. A definição é o conjunto dos pontos ao redor dos quais a família de iteradas é uma família e que continua. Equivalentemente a uma família normal. Enquanto o complementar desse conjunto se chama do conjunto de Julia. E esse é o conjunto dos pontos que se odeia. E, tipo, eu começo perto de você, mas vou tentar escapar mais longe possível, mais rápido possível. Então, iterando essa função na esfera de Heimann, a gente acaba com estes dois conjuntos, conjunto de Fatou e conjunto de Julia. O conjunto de Fatou é o conjunto onde a dinâmica é fácil, no sentido que se um ponto está indo para lá, todos os outros vão junto. Enquanto o conjunto de Julia é o conjunto caótico, onde a dinâmica é uma zona. É tipo, cada ponto faz aquilo que quer. Vamos ver um exemplinho. Então, as funções racionais mais fáceis são os polinômios, né? P de zeta ou baixo Q de zeta e Q é simplesmente uma constante. E, bom, eu quero o grau pelo menos 2, assim que vamos pegar um polinômio quadrático. O polinômio quadrático é o mais fácil, provavelmente, é simplesmente dado por zeta ao quadrado. E aqui a gente vê o conjunto de Julia e de Fatou de zeta ao quadrado. Mas vamos por ordem, fazemos as coisas pouco a pouco. Sim, eu posso anotei. Já. Então, isso de aqui, que vocês veem em preto, é o disco unidade. Mas vou fazer as continhas aqui de lado. Então, esse é o meu plano complexo. Esse é zero. E zero ao quadrado é zero, né? E ao quadrado é zero. E ao quadrado é zero. Zero é fixo, fica aqui toda a vida. Se a gente pega pontinhos perto de zero e pega ao quadrado, o módulo fica mais pequeno, né? Se eu pego o disco de raio... Botamos aqui, o disco de raio um meio. O conjunto destes pontos. E vejo, todos eles faço ao quadrado. O ponto um meio vai para o ponto um quarto, né? E, enfim, o disco de raio um meio vai no disco de raio um quarto. Enfim, todos os pontos dentro do disco unitário aberto ficam dentro do disco unitário aberto. Então, se esse é um meio, digamos que esse seja um. todo o ponto aqui dentro fica aqui dentro e a pouco a pouco vai se acercando a zero. Pois o módulo vira mais pequeno, mais pequeno, mais pequeno, mais pequeno, mais pequeno. Ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso, eles fazem isso. Essa galera de pontos são todos super amigos e vão todos juntos para zero. Isso de aqui se chama componente do conjunto de fatura. Por outro lado, se eu pegar um ponto de módulo maior que um, então, no disco aberto, se queremos, de centro infinito até um, e eu pegar o quadrado, o módulo vira maior. Certo? Pegar dois. Dois ao quadrado é quatro. Quatro ao quadrado é dez e seis. Dez e seis ao, bom, façam vocês, mas enfim, vira maior, maior, certo? Estamos indo para infinito. E todo ponto de raio maior que um, botamos outra cor, vai, pouco a pouco, se aproximando para infinito. Assim que temos que zero é atratou, é um ponto fixo atratou, atraindo este disco, e infinito também é fixo e atratou, atraindo o complementário do disco fechado. bom, a gente falou do disco unitário e do complementário do disco unitário fechado, só falta falar do disco, do círculo unitário. O que que acontece no círculo unitário? Bom, se eu pegar 1 ao quadrado é 1, fixo. Se eu pegar outro ponto, eu posso escrever como e 2 e i zeta, onde zeta é um, zeta pertence ao intervalo 0,1. Se este número é racional, chega um momento que depois é uma certa iterada, volta. Mas se este número é irracional, eu iterando, multiplicando por 2 o ângulo, esta daqui é uma rotação irracional, segue dando volta para sempre. E se eu pegar uma vizinhança deste ponto, bom, temos que um ponto volta depois de um pouco, outro ponto segue dando volta. Este ponto de aqui vai para zero, este ponto de aqui vai para infinito. Nesta vizinhança aqui, ninguém se gosta. Todo mundo está fazendo coisas diferentes. Assim que o círculo unitário é o conjunto de Julia para o mapa zeta ao quadrado. aqui devia fazer stop share e deixa falar outra coisa rapidinho antes de voltar para slide. Eu mostrei para você o conjunto de Julia e o conjunto de Fatou para o mapa zeta ao quadrado. agora a gente está interessado em ver o que acontece com famílias de funções. Isto é, como muda o conjunto de Julia e o conjunto de Fatou não para um cara, mas para toda a família de polinômios quadráticos. Polinômios quadráticos eu posso escrever como q de zeta que é zeta ao quadrado por a mais bz mais c, certo? E aqui tenho três parâmetros que é um pouco inconveniente pois é uma família só. De fato esta família quadrática se pode colocar em forma normal se diz na família pi si de zeta é igual zeta ao quadrado mais c. Existe uma função chamada de fi entre estes de aqui atuam na esfera de Riemann estes de aqui também atuam na esfera de Riemann existe um homeomorfismo mandando a esfera de Riemann na esfera de Riemann e conjugando estes caras com estes caras conjugar quer dizer que se eu fizer que e depois fizer fi é a mesma coisa que antes fazer fi e depois fazer p isso quer dizer que a dinâmica é igual se os pontos de aqui estão indo para sei lá um ponto a imagem baixo fi dos pontos aqui vão para a imagem do ponto mesma dinâmica assim que descobrir conjugações é uma forma de não simplificar a vida pois a gente tem uma função complicadérrima mas consegue conjugar com uma função mais fácil sabemos que tem a mesma dinâmica então dá para estudar a função mais fácil pois ninguém gosta de fazer contas bom, pelo menos contas complicadas e chatas e aburridas então conjugação é uma forma de não simplificar a vida pois funções conjugadas tem a mesma dinâmica agora uma conjugação é o homeomorfismo para dizer que tem a mesma dinâmica mas se esta função tem mais propriedade se esta função é também diferenciável estas funções não só tem a mesma dinâmica mas tem a mesma geometria que vem da dinâmica o conjunto de Julia e de Fatou aqui e aqui se parecem são iguais se esta função bom um difiomorfismo complexo é uma função conforme uma função biolomorfa uma função olomorfa é uma função diferenciável no sentido complexo então se a gente tem uma função diferenciável no sentido complexo que vai de aqui até aqui conjugando dinâmica os desenhinos aqui e os desenhinos aqui são iguais e existe uma função conforme colocando polinômios quadráticos desta forma até esta forma assim que a gente considera esta forma diretamente não consideramos esta de aqui pois esta de aqui é mais fácil temos um parâmetro só é mais fácil para trabalhar outra coisa que será importante depois é que entre um difiomorfismo entre um nomeomorfismo e algo conforme tem uma via de meio que é uma função conjugação quase conforme a dinâmica é conjugada e a geometria mais ou menos se parece tá já agora saímos de aqui e voltamos aqui já então a gente quer estudar a família de polinômios quadráticos e estamos aqui com a família Pc de Z Z ao quadrado mais C como vimos no caso Z ao quadrado infinito por um polinômio é fixo infinito ao quadrado segue sendo infinito e o mais C não é que não muda muito a vida né assim que para todo polinômio em particular para todo polinômio quadrático infinito é fixo e atratou se eu tenho um número com módulo muito 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 grande se eu passo ao quadrado esta parte é muito mais importante que mais C vamos todos ao redor de infinito então nesse caso a gente chama a bacia de atração de infinito do polinômio Pc a C de infinito e definimos o conjunto dos pontos que não vão para infinito não vão embora ficam para sempre e esse se chama conjunto de juliar cheio Kc Kgpc que é o complementário da bacia de atração de infinito o conjunto de juliar é a fronteira comum da bacia de atração de infinito e da fronteira do conjunto de juliar cheio no exemplo anterior o conjunto de juliar cheio do mapa z ao quadrado é o disco unitário fechado e o conjunto de juliar é a fronteira aqui em preto tem o conjunto de juliar cheio do polinômio Pc de z onde C é um quarto e aqui é o conjunto de juliar cheio do polinômio Pc de z onde C é um quarto mais epsilon e bom meu está na cara esse de aqui é um pedaço só esse de aqui são muitos pedacinhos juntos então a gente pode começar a pensar podemos considerar os parâmetros C pelos quais o conjunto de juliar KGC é conexo isso se chama de conectiveness locus locus é latim por lugar conectiveness de conexão no caso da família quadrática o conectiveness locus é o super famoso conjunto de mando brot este cara de aqui pessoal esta parte de aqui é um conjunto de parâmetros aqui moram o C para cada C aqui a gente tem um conjunto de juliar cheio se a gente se a gente clicar no C de aqui do meio que é zero aparece esta figura de aqui o conjunto de juliar cheio de pi zeta pi zero de zeta e zeta ao quadrado se a gente clicar aqui aqui é um quarto aparece o conjunto de juliar cheio de zeta ao quadrado mais um quarto que é este cara de aqui se a gente se mover um pouquinho mais aqui pá um quarto mais épsilon aparece o conjunto de juliar cheio de zeta ao quadrado mais um quarto mais épsilon este cara de aqui mora aqui e este cara de aqui mora aqui bom deixa eu fazer uma coisa cadê desktop aqui vocês veem aqui esse é o conjunto de esse é o mando broto e se eu clicar aqui pá da parte esquerda aparece o conjunto de juliar cheio por este parâmetro então tá 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 vocês veem que se eu fico aqui nesse que se chama men cardio cardioide coração principal o conjunto de juliar cheio é um pedaço só é um disco topologicamente falando quando eu começo a ir nas outras bolinhas a forma muda mas mais ou menos se parece se eu começo a ir em outra bolinha a forma muda mas se fico na mesma bolinha mais ou menos se parece agora vamos explicar o que que tá acontecendo de fato olha que se eu vou de aqui com zero bom zero tava um pouquinho mais pra baixo e vou em direção pra cima não sei se dá pra ver mas tem uma este ponto de aqui e este ponto de aqui e este ponto de aqui mais ou menos vão chegar muito mais perto a este mais vamos lá tá agora você começa a ver vem que esses pontos pá 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 tá convergendo pra este cara de aqui e quando eu chegar no limite quando eu chegar a o pontinho onde o pedaço o coração se pega a bolinha esta de aqui que é uma órbita periódica de período 3 chega mais e mais perto por este que é um ponto atractor é o centro desta cruz mais ou menos se essa órbita se apaixona se apaixona se apaixona se apaixona por este ponto de aqui e no limite vira um ponto só só que aqui era atractor e no limite vira parabólico pá 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 e tão bom não é exatamente esse o parâmetro mas enfim quando chegar exatamente o parâmetro vai ser um ponto parabólico aqui a gente os pontos de aqui vão em direção e o ponto fixo mas os pontos de aqui vão embora tem direções atractoras e direções repulsoras e quando a gente vai pra cima pá acontece que o ciclo e o ponto atractor se separam só que trocam de rol o ciclo que era repulsor vira atractor e o ponto que era tratou vira repulsor aqui podemos ver a órbita perto desse ponto se eu começo com o pontinho de aqui vejo a órbita vê que está saindo desse ponto central e se aproximando aos pontinhos aí no meio vai demorar bastante então parou aqui tá bom aqui jóia e isso é mais ou menos aquilo que eu queria dizer de aqui esta é uma uma figura do mando brote que acho que roubei de bitipilha onde se vê mais ou menos aquilo que eu estava explicando para vocês então e 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 dois pontos fixos bom logo tem também infinito que é que é fixo mas pontos finitos são dois a um chamamos ponto alfa e o outro chamamos ponto beta porque não temos muita fantasia e e e o que que acontece o ponto alfa aqui nesta bola de aqui é a trator e o conjunto de juliar que era sempre um disco que vocês viam antes é é a bacia de atração do meu ponto alfa e quando eu vou em direção das outras bolinhas meu ponto alfa se aproxima mais e mais e mais de uma órbita repulsora quando a gente chega no pontinho onde as bolinhas se toca e o ciclo e o ponto alfa se apaixonam tanto que colidem com merger bom viram uma coisa só que é romântico mas depois o matrimônio não dá certo porque quando a gente segue subindo o alfa volta a ir embora do ciclo mas agora o ciclo vira trator e o alfa repulsou e esta bolinha é o conjunto dos parâmetros onde temos um ciclo atrator de período dois três desculpa tá escrito três aqui temos os parâmetros pelos que temos um ciclo atrator de período dois e a mesma coisa aconteceu aqui o alfa se apaixonou com um ciclo repulsor de período dois viraram parabólicos e trocaram aqui a mesma coisa só que fomos para um ciclo de período cinco e blá 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 são infinitas bolinhas jóia e tem uma coisa que se vê clarissimamente quando a gente olha o conjunto de mando brota e é absolutamente fascinante e é que se a gente começa a pegar zoom do conjunto do mando brota a gente enxerga o conjunto de mando brota e é tipo nossa que lindo aqui esse é o conjunto de mando brota aqui fiz um zoom deste pedacinho de aqui e se você olha esta bolinha se parece com o mando brota bom falta o a ponta do coração como você quer chamar esta cúspide pois a cúspide aqui não tem mas tirando a cúspide se parecem bastante logo aqui fiz um zoom deste pedacinho aqui que provavelmente não se vê muito bem aqui mas aqui se vê e aqui se vê como um conjunto de mando brota e esse até se parece o conjunto de mando brota tem a mesma forma o que que está acontecendo então esta esta similaridade está explicada por uma teoria que se chama de mapa tipo polinomial onde um mapa tipo polinomial é um objeto que atua como um polinomio ao redor do conjunto de Julia Sheik a gente viu se eu tenho um polinômio digamos este este cara de aqui o conjunto de Julia Sheik o conjunto de Julia Sheik do polinômio é por definição o complementário da bacia de atração de infinito então se eu pegar uma vizinhança do meu conjunto de Julia Sheik eu olhar a primagem abaixo do meu polinômio este disco bom a dinâmica está indo para infinito assim que a primagem está indo para o conjunto né este disco vai ser contido e meu polinômio manda o disco mais pequeno no disco maior com grau 2 bom um mapa tipo polinomial de grau 2 é um mapa que se comporta assim e tem esta teoria maravilhosa de Dua Di Herbert que fala que se a gente tem um mapa tipo polinomial este é conjugado este atua exatamente como um polinômio e acontece que as restrições do mapa tipo polinomial atuam exatamente como mapa tipo polinômio espera que vou diretamente mostrar a próxima slide que aí se entende mais se a gente vai ver esta bolinha que estava aqui para cima e olhar no centro a gente vê este conjunto de julia cheio de aqui e este de aqui parece um monte de bolinhas igual a este idêntico só que estão coladas por uma árvore fundamentalmente mas se você olhar este conjunto de julia parece um monte de bolinhas tem uma aqui uma aqui uma aqui uma aqui na verdade tem milhares só que não dá para mostrar todas porque minha figura não é boa bastante e por que isso acontece porque você pode pegar restrição tipo polinomiais aqui e com a teoria de Waddy Hubbard dizer que este polinômio aqui atua exatamente como este polinômio aqui são conjugados e utilizando isso se pode passar diretamente também aos planos de parâmetros e dizer que o plano de parâmetro de tua família de mapas tipo polinomiais se parece ao Mandebrot e de fato dá para construir um nomeomorfismo que vem desta coisa de aqui entre teu conjunto tua cópia do conjunto até teu conjunto de Mandebrot e isso foi feito por Waddy Hubbard nos 85 achar um homeomorfismo uma função contínua conversa contínua entre aquela que se parecia uma cópia do conjunto de Mandebrot até o conjunto de Mandebrot e aí a gente sabe que esta é uma cópia de verdade mas aí começa a se perguntar tá bom tem esse homomorfismo mas espera aí este de aqui se parece mesmo com o conjunto de Mandebrot quero dizer a geometria parece igual assim que talvez esta função não seja só contínua com inversa contínua mas seja mais agora diferenciável vai ser complicado mas pelo menos aquela coisa no meio entre homeomorfismo e conforme que era mapa quase conforme que é um mapa que deforma as figuras mas até um certo ponto um mapa conforme é um mapa que preserva os ángulos um mapa quase conforme é um mapa que não modifica os ángulos mas até uma forma bound acotada e Ljubic demonstrou em 99 que de fato este homeomorfismo é quase conforme é dizer esta geometria é a geometria do Mandebrot mas agora tem também as outras cópias pois a gente viu aqui na slide anterior que esta também se parece o Mandebrot mas aqui não tem cúspide depois a gente fez o zoom aqui e viu esta de aqui que tem cúspide as cópias com cúspide chamam-se de cópias primitivas e aquelas sem cúspide se chamam de satélite então as cópias primitivas são cópias do Mandebrot com a mesma geometria com a mesma geometria do Mandebrot há cópias há cópias satélites não são cópias do Mandebrot até a cúspide porque na cúspide temos um probleminho eu falei para você que um mapa tipo polinomial é um objeto que envia um disco mais pequeno num disco maior agora se a gente está aqui a gente consegue tirar peraí que vou diretamente no Mandebrot que vai ser mais fácil se eu olhar esse conjunto de Julia Sheio eu vejo que este é um ciclo de período 3 assim que se eu pegar uma vizinhança de esta que se chama orelha e olhar a pré-imagem fora tenho a bacia de atração de infinito a pré-imagem por a terceira iterada pego este disco de aqui e olho a pré-imagem pela terceira iterada fora tenho a bacia de atração de infinito assim que a pré-imagem aqui fica por dentro e nesses pedaços de aqui aqui tenho os outros dois pontos do ciclo atrator assim que a pré-imagem por este lado também fica por dentro dá para anotar? dá se eu pegar baixo a terceira iterada pi a la menos 3 este de aqui tá 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 e o que que acontece aqui tenho a bacia de atração de infinito assim que aqui estou por dentro e aqui tenho a bacia de atração dos demais dos pontos atratores assim que paparaparapapapá esse de aqui é um mapa tipo polinomial e a gente tá feliz se ah não aqui tenho que parar de e fazê-lo outra vez desculpem por ser tão ignorante tecnologicamente falando e fazer todas essa sair e voltar mas enfim é eficiente pelo menos se eu começar a voltar mais em direção da raiz se chama eu sigo podendo fazer este jogo de aqui mas você vê que este ciclo que são estes três pontinhos peraí pá o ciclo tá aí tá 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 e se eu quiser tomar esse disco eu tenho sempre menos espaço porque aqui se estão pegando juntos estes pontinhos até que no limite que não era este de aqui tá mais ou menos aqui não dá se eu pegar uma vizinhança aqui pá esse agora um ponto parabólico baixa terceira eterada aqui tudo bem tá dentro mas aqui tem a bacia de atração desse ponto assim que vai pá e pá esse já não é um mapa tipo polinomial aí tua teoria cai você começa a chorar e nada mais contigo e depois escreve uma tese doutoral pra lidar com aquela situação mas enfim este ponto não faz parte da família do mapa tipo polinomial então não dá pra dizer que temos um homeomorfismo entre todo este cara e todos este cara temos um homeomorfismo entre todo este cara mais uma vizinhança deste ponto horrível e odioso e todo este cara menos uma vizinhança da cúspide e depois chega Ljubitz outra vez e te diz que este homeomorfismo é quase conforme e o fato que se parece a este aqui é verdade e logo chega outro cara e te diz que bom este homeomorfismo dá pra estender também na raiz só que não com sentido dinâmico minha raiz não vai atuar como essa raiz aqui cai tudo então você começa a se perguntar já joia então a geometria desta bolinha nunca vai ser como a geometria desta coisa toda porque aqui tem uma cúspide e aqui não mas aqui também não tem uma cúspide aqui também não tem cúspide não tem cúspide não tem cúspide então a pergunta é será que a geometria das bolinhas é igual quando falo de bolinha estou falando da cópia todo este pedaço de aqui peraí anotei esta vai de aqui até aqui e a pergunta é será que eu sei que esta bolinha é o meu morfo a tudo esta bolinha é o meu morfo a tudo assim que compondo o meu morfismo esta bolinha é o meu morfo a esta bolinha de aqui depois eu sei que a geometria desta bolinha fora de um uma vizinhança da raiz é a geometria de tudo fora de uma vizinhança e a geometria desta de aqui fora de uma vizinhança também assim que esta geometria é a mesma desta geometria de aqui fora de uma vizinhança da raiz depois eu sei que a geometria desta de aqui não vai ser como esta geometria na raiz porque aqui tem uma cúspide aqui não tem mas agora a gente se pergunta será que a geometria aqui completo tudo também com a vizinhança da raiz será a mesma geometria que aqui completo até com a mesma vizinhança da raiz e parecia que sim também porque eu demonstrei na minha tese doutoral que que as raízes nessas bolinhas de aqui o comportamento é igual o comportamento tem uma restrição do polinômio em que se comporta igual então a gente pensava que se as bolinhas tenham a mesma geometria e estávamos tentando demonstrar que sim quando demonstramos que não que de fato a geometria dessas cópias não é igual perto da raiz e se a gente não não quero dar a demonstração mas quero dar uma ilustração geométrica daquilo que acontece assim que vamos comando para outra vez se eu fizer pego aqui e faço um zoom vocês veem que indo peraí que dá para fazer points draw iterations já é o máximo sério você veem que aqui está virando mais e mais e mais espirais estão aparecendo veem que aqui meu conjunto meu mando brota mais chego perto da raiz mais aparecem todas essas espirais e agora saímos de aqui e vamos no slide então aqui é uma imagem feita melhor daquela que consegui mostrar para vocês é um zoom desta cópia aqui mais ou menos por aqui atrás aqui mais ou menos muito 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 perto da raiz muito perto e você vê esta espiral e aqui é um zoom pegado aqui muito perto da raiz e eu gostaria de ter o meu morfismo mandando espiral em espiral mas eu gostaria de dizer que este o meu morfismo respeita a geometria para respeitar a geometria numa espiral precisa enrolar a espiral mais ou menos com a mesma velocidade né pois se uma espiral está assim e a outra está enrolada muito diferente não dá e o que acontece nesse caso acontece que no centro da espiral tanley que foi uma gramatematica demonstrou que esta espiral é autossimilar com razão proporcional a que onde que é o número é o período do ciclo que se apaixonou do ponto alfa tipo botamos aqui aqui que é 3 1 2 3 e aqui que é 4 1 2 3 4 pois o ciclo aqui é período 4 e aqui o ciclo é período 3 isso de aqui é 3 4 isso de aqui é período 5 isso de aqui é período 2 e o resultado é que se o período é diferente o homeomorfismo não é quase conforme e a razão é que quando você está aqui esse espiral é autossimilar com razão proporcional ao período e essa de aqui a outra é autossimilar com razão também proporcional ao período o que que quer dizer aqui que se eu vejo esta figura que é homeomorfa aquilo que vejo de aqui tem um homeomorfismo entre uma espiral e outra espiral e esse homeomorfismo respeita dinâmica eu depois faço um zoom aqui e esse zoom é zoom de algo multiplicado a la que onde que é o período do ciclo e depois esse zoom eu vejo exatamente a mesma coisa e aqui faço um zoom proporcional a que o outro período e logo vejo a mesma coisa se meu mapa mandou uma figura na outra depois do zoom vai ter que mandar o zoom no outro zoom certo e depois faço outro zoom e me manda o outro zoom no outro zoom só que se estes se meus períodos são diferentes os zooms o ratio do the step do zoom é diferente eu aqui depois de um zoom de que vejo a mesma coisa de um zoom de grande que que é muito maior assim que tenho sei lá um pontinho que vai mandado aqui depois zoom e tenho outro ponto que vai mandado para lá pois o zoom na outra espiral é muito maior ou é muito menor é diferente e depois zoom outra vez e tenho que mandar a imagem do zoom na imagem do zoom mas esses zooms são diferentes assim que as 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 são que eu tenho um mapa que eu estou fazendo muito 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 moralmente está desenrolando minha espiral ou me está enrolando mais rapidamente está mudando o enrolamento da minha espiral pois uma é autossimilar com zoom e a outra é autossimilar com zoom diferente e este mapa pode ser um homeomorfismo mas não pode ser quase conforme porque não respeita a forma da minha espiral mas está desenrolando ou enrolando mais moralmente falando e essa é a razão pela que essas bolinhas que se parecem ter a mesma geometria de fato não tem a mesma geometria porque porque quando a gente chegar aqui muito perto da raiz a geometria é diferente estas espirais giram a velocidade diferente e isto muda a geometria e isso é aquilo que eu queria dizer obrigado obrigada professora luna nós temos algumas perguntinhas aqui a primeira é do renato oliveira ele pergunta se existe alguma bibliografia que você recomendaria para começar a estudar esse assunto ui existem um monte de coisas existe ah dá para escrever então carl carl é um gamelin complex dynamics deveria ser complex esse de aqui é ótimo porque se acha de graça na internet você escreve o gamelin complex dynamics e chega o jpeg acho de todas as fotos é muito analítico no sentido que dinâmica complexa toda dinâmica de fato é um ponto de meio de várias disciplinas diferentes e tem pessoas que enxergam as coisas de forma mais analítica fazendo conta e quem enxerga de forma mais geométrica quem de forma mais algebraica carlson gamelin é muito analítico depois de Beardon Beardon que é iteration iteration não sei como escreveu mal e ah text iteration of rational maps on the Riemann sphere algo assim mas ele se chama espera que escrevo Beardon e esse é muito geométrico depois tem o Milnor mas o Milnor é extremamente algebraico também é muito boa referência mas é um pouquinho mais complicada Milnor Dynamics Int1 Complex Variable In Desculpa E desses aqui provavelmente o Beardon é o mais básico e qualquer coisa que escreveu o Bob Devaney ele costuma ser muito mais básico que os outros três juntos Obrigada Uma outra pergunta é se esses fenômenos que você mostrou eles acontecem em R uma dimensão só por iteração Bom sim você pode considerar só a família real quadrática que é a mesma família se em lugar que é C complexo você pega C real você pega a família quadrática real em lugar que vê o mandobroto você só vê a parte real essa linha de aqui e esta coisa aqui o o ponto fixo se aproxima a uma órbita de período dois e se apaixonam e depois se deixam e depois acontece outra vez e depois se deixam e acontece outra vez e se deixam isso se chama de periodoubling cascade porque a órbita começa de período dois depois período quatro depois período oito e segue sendo por múltiplos de dois até que chega infinito fim acontece acontece também nos reais sim e de fato tem pessoas que esta cascada de bifurcação dobre é muito importante para estudar algo que se chama autossimilaridades, que acontece ao redor dos pontos de aqui. E para demonstrar isso de aqui, foi que começaram a estudar desde um certo ponto de vista a parte complexa. Tipo, a complexific... Alguém utilizou isso para complexificar um problema real e para achar algumas demonstrações para um problema que era real, da família real. De fato, isso foi demonstrado naquilo... Sabe que eu sigo falando Liubich 99? Liubich 99 é um paper absurdo, maravilhoso, onde colete Chester Feigenbaum Universality in Annals, onde Liubich de fato demonstra algo sobre universalidade, que tem um monte de coisas a ver com física, que não vou explicar agora porque é... Mas é muito profundo. Olhem o ponto de Feigenbaum. Bom, Charles, Treser, Coulet, Feigenbaum. e aí explica um pouco a conexão entre essas coisas aqui com, de fato, física. Assim que, você pode ver como na complexificação de um problema real. Não sei se respondi a pergunta ou enrolai mais, mas, enfim, tentei. Fiz aquilo que pude. tem uma outra pergunta à continuação dessa, se é, se tem caos. Sim que tem caos. Mas, se você quer ver, tipo, a dinâmica no conjunto de Júliá é caótica. A dinâmica que você pega na fronteira desse disco, na fronteira desse que se chama Coliflor, por razões mais óbvias, aí é caótico. De fato, se eu pegar uma vizinhança de qualquer ponto no conjunto de Júliá e começar a iterar, essa vizinhança vai cobrir toda a esfera de Riemann como máximo dois pontos afora. E todo mundo aqui vai fazer coisas muito, 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 muito diferentes por definição de conjunto, de fato, aqui. Porque é o conjunto dos pontos onde não temos normalidade. Um faz uma coisa e o outro faz outra coisa. E, bom, dependendo da definição de caos, essa é dinâmica caótica. a outra pergunta é qual programa que foram feitos esses desenhos, que principalmente estavam em verde, e o quanto que a visualização desses desenhos ajuda na intuição da demonstração? Tudo. Bom, a primeira era como se chamava e isso se chama Mandel. Espera aí, tem esse negócio, por que não uso isso de aqui que é mais fácil? Mandel, de um cara que se chama Wolfgang Jung, me parece, mas não, não prometo o nome, mas o programa se chama Mandel. Depois tem outros programas, tem também o QFract, que é de um japonês que se chama Irohino. Tudo. No sentido que a dinâmica complexa começou mais ou menos no começo do siglo passado, quando os franceses, um se chamava Fatou e o outro se chamava Juliá, e começaram a estudar essas coisas. Nos anos 1905, 1910, até 1920, algo assim. E depois a coisa morreu praticamente, até que nos anos 80 apareceram os computadores e plotaram o Mandelbrot, acho que o Mandelbrot foi plotado em 1978, se não me engano, pela primeira vez. e aí quando vieram o Mandelbrot foi tipo nossa, que lindo, que coisas interessantes, e todo mundo começou a trabalhar em dinâmica complexa, mas tipo todo mundo, tipo, dos livros que eu passei, tinha um era o Carmel Gamelin, o segundo Beardom, o terceiro Milnor. Milnor era um topólogo algébrico, ele ganhou a medalha Fields para as esferas de, não sei que dimensões, coisas estranhas, mas de topologia algébrica. E depois começou a ver essas coisas e passou para a dinâmica. De fato, o livro dele é muito topologia algébrica, primeira página, começa a falar de branch covering e coisas assim. Sullivan, que é um cara que demonstrou coisas maravilhosas, maravilhosas, de verdade, ele também era um topólogo algébrico. muito perto colaborador inglês era um topólogo algébrico, outros vieram de análise complexa, outros vieram de outras coisas, mas tipo, nos anos 80 era tipo, meio que hipster fazer dinâmica complexa, porque apareceu o mando brote e toda a turma foi tipo, que lindo, vamos trabalhar nisso. E deu um boost incrível da matéria. e vem tudo das figuras, porque meu, quando você vê essas coisas aqui, tipo, isso se parece com esse de aqui, esse se parece com esse de aqui. É, e nessa linha que você falou de quanto que tem avançado aí nas últimas décadas, temos mais uma pergunta que é se faz sentido tentar relacionar o conjunto de mando brote com coisas de aprendizagem de máquina. muitos algoritmos são baseados em encontrar padrões. Não entendi muito. Pode repetir a pergunta? É se faz sentido relacionar o conjunto de mando brote com algoritmos de machine learning. tal vez? Vale como resposta? Vale. Eu não sei nada de machine learning, assim que não... Tenho até problema para entrar e sair do Zoom, vocês perceberam, eu sei que não sou exatamente a pessoa para responder isso, sabe? desculpa. Tudo bem. O Fábio, ele perguntou se você tem alguma página que ele possa olhar o seu trabalho. bom, tem... não, não fiz uma página minha, tem minha página de arquivo, bota Luna Lomónaco nos arcai... Arcai. Escreve Luna Lomónaco e aparecem as coisas que fiz. Bom, acho que é isso. Muito obrigado, Luna, pelo ter aceitado o nosso convite e pela sua apresentação de hoje. Ela foi bastante didática, o pessoal gostou bastante e nós... Obrigada. E nós ficamos extremamente felizes em ver cada vez mais mulheres fazendo ciência, principalmente matemática e ver em posições de destaque e reconhecimento. Parabéns pela sua trajetória até aqui e quem quiser saber então mais sobre o trabalho da professora Luna pode pesquisar na internet, tem vários artigos, inclusive, três dias atrás, ela mesma escreveu um artigo que foi publicado na Folha. Então, agora nós vamos ter uma pausa para o almoço e vamos retornar às duas horas com a palestra do César Nisch em aplicações da teoria de concentração de medida e após teremos a tão esperada mesa redonda de mulheres em STEM. Encerrando nosso evento, vamos contar com o Gabriel Sanfins e introdução à quantificação de incerteza. Lembrando que vocês podem acompanhar também a nossa programação no nosso Instagram cemap.rio Esperamos vocês!